Muito bem, restabelecido o emocional, voltamos lá pra fora nas ruas de Três Lagos, onde está o Alfredo Neto com as informações do setor policial. É, o pulseiro de prata nessa roupagem ao vivo. Alfredo, vamos falar agora, passar a régua aí no setor policial, né? Assalto, meu irmão? É, Israel, um fato que chamou a atenção na madrugada de domingo. Por volta das duas horas da manhã, a força tática foi chamada pra comparecer na Avenida Clodoaldo Garcia, ali de frente com o crás coração de mãe, no bairro Guanabara, aonde cinco pessoas, cinco bandidos teriam rendido um motorista de 52 anos, armados com revólver, rendido esse homem, agredido ele com coronhadas e roubado o carro dele, um veículo Volkswagen Fox. A polícia militar chegou rápido no local, que eles estavam em rondas ali pelo Vila Aro, mas nada foi encontrado. Em conversa com o popular, os policiais receberam a informação que a vítima teria sido levada pra UPA. Lá, os policiais não conseguiam muitas informações, já que o homem estava um pouco desorientado e passando por exames médios por conta do ferimento na cabeça. Ele apenas contou que cinco pessoas, cinco maloqueiros, teriam entrado na sua frente, ele não conseguiu sair com o carro, sacado o revólver, anunciado o assalto e o agredido com a coronhada na cabeça pra que ele descesse do carro. A polícia fez rondas, não conseguiu encontrar ninguém, mas por volta das sete horas da manhã, o telefone 190 do 2º Batalhão recebeu a informação de que esse veículo roubado estaria no Jardim Planalto, ali na divisa com o Carioca. Por lá, Israel, os marginais abandonaram o veículo todo detonado. Pneu estourado, roda torta, para-choque quebrado, o carro travado, jogaram chave fora. Foi uma trabalheira pra polícia conseguir remover esse veículo e levá-lo pra DEPAC. Na DEPAC, esse veículo foi entregue para a polícia científica coletar as digitais e tentar identificar quem são esses bandidos para que eles respondam pelo crime deles. E, é claro, retirar essa arma que está em circulação com bandidos. A polícia também trabalha com imagens de circuito da região para tentar identificar quem são esses marginais para que eles possam ser identificados rapidamente. E conta com denúncias anônimas no telefone 190. A vítima foi informada, foi até a DEPAC para recuperar o veículo, registrar o boletim de ocorrência e agora ficar com o prejuízo que teve depois dessa ação criminosa que ocorreu ali na frente do CRAS durante essa madrugada de domingo, Israel.